Olá Brasil, estou me preparando para sair na rua, já faz quatro dias que começou esse confinamento que eu não saí de casa, mas agora vou sair porque eu tenho que voltar para o motorhome que está a uns dois quilômetros daqui, vou de bicicleta porque só pode sair para fazer exercício então vou pegar minha bicicleta para ir até lá porque tem o material do Francisco Nativos e vai começar nossa semana, agora eu vou ter que fazer uma live e tem o material para fazer a live que está lá que eu esqueci na rua, vou mostrar para vocês como que está na rua do Portugal no confinamento, vamos ver a bicicleta está na garagem aqui, vamos lá Bom, o motorhome está tudo bem, vamos de volta agora porque vou ter que fazer minha live Vamos lá Olha gente, esse pôr do sol lá, rosa, o céu está muito rosa, lindo Caraca Porto é que nem São Paulo, sobe e desce o tempo todo de bicicleta, é muito ruim, ainda acabou a bateria da minha bicicleta elétrica Estou te me ferrando aqui Olha essa árvore na cidade Bom, eu quis filmar para ver no confinamento, tudo diferente, na verdade está mudando nada na rua Está igual outro dia que não estava confinado, é porque criança na escola, todo mundo trabalha, então não faz diferença, né? Uma é 15 da manhã e termina a primeira live, vou poder ir dormir, quem está aqui? Minha esposa trabalhando até uma da manhã na cama Minha esposa trabalhando até uma da manhã na cama confinamento vou tentar fazer mais vídeo pra vocês vou tentar fazer eu ver a sugestão e vocês querem receitas ontem menos visualizações mas interesse tem to vendo ele tá fazendo esse joguinho tem que reproduzir isso aqui no pozo só faltou o lu agora onde que vai o lu agora virou profissia do jogo já está acertando tudo bom dia super glória vamos ver um vídeo você respondendo as perguntas porque recebi um monte de perguntas que olha a carol que está fazendo ela está trabalhando com pronta passando ea câmera da cima é porque tem que gravar um vídeo 40 minutos já faz semanas que estou trabalhando nesse vídeo nesse texto na verdade é quem é ruim sem pronto eu sou eu eu gravo com pronta porque as coisas assim que falar muita coisa pronta fácil mas bom ela demorou para escrever o roteiro né é eu não gravo com pronta é muito raro só vídeos bem específicos que eu tenho que usar as frases certas e já é um vídeo longo e tem que ser certeiro e aí eu já tive tempo de gravar um vídeo lá fora sobre insegurança esse vídeo é longo sai fora desculpa eu vou editar eu vou editar vou editar olha só meu prato indiano que eu fiz é bom na verdade eu achava que eu tava gravando normalmente estou com a nova câmera e tava na opção slow motion então fui sem querer mas vocês podem ver meu prato aqui bem devagar olha como está aparecendo bom ainda não sei usar a nova câmera direitinho né e também a ratatouille que a carol fez pra amelie porque amelie adora ratatouille voilá em slow motion é ainda melhor e aí e aí e aí o que a gente vai fazer agora não vai ver o filme sou porque eu tô me falando tão bem do filme pipoca já tá pronto o meu filme sou desenho para as crianças e para os adultos não vai ver no filme é bem pequenininho com a mesa e cadeira de crianças aqui não tem mais aqui ela é Os pais do meu cunhado moram no apartamento de cima, e eles estão aqui pra comer, então, vamos comer? Olha como é que o recado da sogra funciona melhor do que o recado da esposa. O que é isso? O que você fez agora? O que você fez aí? Bacalhau espiritual? Você viu que a Carol fez, né? A Carol fez, e ficou bom. Bom, eu não provei, mas... Eu aprovei, eu aprovei. Você provou e aprovou na tua certa. Vou poder comparar agora. Aí eu vou me perguntar qual foi o melhor bacalhau espiritual? Da Sagra Grólia. O que é isso? Não é daquele não. Esse é o... Um de ló. Um de ló geralmente ele é todo molinho no meio, né? Esse aqui ficou ressecado. Acho que não é dele. Acho que nem dava. Essa caixa é do alto, que as gavetas do queijo não... Tinha que ter congelado e não congelou aí, né? Tá bom, o gosto tá bom. Tá. O que é a festa? A festa é o olho, mamãe. É o que é a festa? Nossa, tá calor aqui dentro. Tem muita gente lá no início. Uau. Ué, não pisca a luz, não? Não era nosso quarto? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá piscando? Tá piscando? Tá piscando? Tá piscando? Tá bom! Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Óoh. Onde é? Óoh. 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 E mais um dia de confinamento. Bom gente, se tem pergunta pode deixar aqui na descrição suas dúvidas sobre a viagem de motorhome com a família, essas coisas, na descrição, se inscreve no canal, muito obrigado, vamos continuar filmando umas coisas do nosso confinamento por aqui, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho